Fala pessoal, direto do Salão Duas Rodas 2017. Olha que beleza que a Triumph trouxe para apresentar aqui para a gente. Essa daí é a Street Scrambler 2018, com dois cilindros, a 900 cilindradas, 55 cavalos, uma moto bem bacana aí, e procura alguma coisa assim diferente aí nessa categoria, já tem aí. Se eu não me engano, preço R$ 41.990, dessa belezinha aí. Bom, fique ligado aqui no canal Motonismo Brasil para mais novidades do Salão Duas Rodas 2017.